Mão Vitor! Mão Vitor! Mão Vitor! Mão Vitor! Chegou agora na ladrão. Agora é seis, dois. Seis, dois. Vai, vai, vai. Você pode ir também. É? Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Aí! Não, não, não. Ó, vai, senão é bom. Quer pra mim? É? Seis, dois, um, né? Vai, vai. Vai! Vem, vai! É! É! Vem, vai. Vem... Vem! Vem! Vem, vem! 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 Vem, vem. Vem, vem, vem! O que é isso?